O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prepara um edital exclusivo para startups, com a meta de ajudar o homem do campo a usar ferramentas digitais no setor, por meio do projeto AgroNordeste Digital. O semiárido brasileiro ocupa 12% do território nacional, é um pedaço do Brasil e guarda um grande potencial na agricultura, que pode ser expandido com o uso da tecnologia. Temos as condições de terra mais pobres, temos uma grande irregularidade nas chuvas, então para produzir nessas condições nós precisamos de muita tecnologia. Para impulsionar o uso da tecnologia e da inovação no campo, o governo federal conta com o projeto AgroNordeste Digital. O programa busca mapear as necessidades de quem produz no semiárido brasileiro e já chegou a 31 mil pequenos e médios produtores de frutas da região e muitos utilizam as ferramentas digitais, como peças, para alavancar os negócios. É um projeto de extrema importância para a cadeia de fruticultura. Somente 14% dos produtores têm acesso a uma tecnologia de uma maneira mais difundida. Tudo isso resultará em uma operação que economizará água, defensivos, fertilizantes, energia elétrica, mecanização, etc. Instituições como empresas e universidades dão apoio para serem colocadas em prática soluções tecnológicas. A Embrapa, o Sebrae e o Banco do Nordeste também são parceiros do AgroNordeste Digital. Até agora, foram feitas 709 mil operações de crédito em 230 municípios. E neste mês de outubro, um edital vai selecionar startups voltadas para o agronegócio na região. Novos chamamentos de startups onde a gente possa ter, de fato, a demanda, a dor do produtor, a dor da cooperativa, da associação, sendo colocada à mesa para que vários interessados, academia, setor privado, também possam enfrentá-las.